Não Garcia, sai da base, mano. Eu vou quem tá anti-era. E ele tinha o... Aquele foguete, velho. Que regaça o tanque. Que foguete? Muito assalto. Pai na tua direita. Que não vive o jogo, mas tá aí todo dia, online. Tô mesmo. É, mas ele não vive o jogo, tá certo? É, porque eu jogo outros jogos também, né, claro. Ah, então. Vivendo outros jogos. Ah, não. Não tem como você viver vários jogos. Mentira, pariu. Depende, né? Foi um mosquite aí, né? Não, já tem esse mosquiteiro lixo. Melhor, não. Só jogava de mosquite quando eu tinha frio e tal. Mosquite de você. Não deveria nem existir essa bomba de 4 mil, velho. A aplicação da bomba. Mano, tinha que dar uns 90 de dano no máximo no tanque. Porque o PDR é inútil, tá ligado? Você não fazia o que o PDR não vai tirar um dano. Faz até sentido ser hitkill, porque o bagulho é um moral, beleza. Vai ter uma explosão de V1. Mas não deveria ter a marcação da bomba, cara. O cara tinha que saber tacar a bomba por intenção. Não tinha que ter uma bolinha pra falar onde é que a bomba vai cair. Lembra que eles ainda colocaram isso nas... Não tinha isso nas bombas dos Fighters. Não tá ligado, não tinha. Não tinha nem no Beto, não tinha no Stuka. O Stuka bombe era ok, mas tinha que saber usar, cara. Exascado, velho. Obrigado. 81, velho. Morrer. Caramba. Trank aí na Char. É, eu vou morrer. Atira nele. Não, eu vou morrer. Tem um assalto aqui do meu lado. Ah, ele tomou 70. Tem uma droga de um assalto randão do meu lado. Tô falando, esses gringos não são um retardo, não. Tô falando, esses gringos não são um retardo, não. Nossa, vou ter que reparar. Vai do Gilbido, acho que dá pra fazer alguma coisa. É muito frio o Calculista. Muito frio o Calculista, Klaus. Muito frio o Calculista. Eu morreu porque eu te salvei, né? Salvou mesmo. O tanque tava agressivaço em você. Eu não ia morrer por assalto. Porque o assalto me deu 60 de gato. Não tem problema. É. Tá doido. Tchau. Ó o viremec dele. É. Tchau. É um valentine aqui atrás de mim. É um desf. É um desf. É um gringo, velho. É um desf. É um desf. É umIE. Que kill do Calculista, Piga. Nossa, travels transformando o servidor gringo, cara. Ah, droga. Ah, o cara tá foda. Eu não tenho noção de tanques. Caramba, esse cara caiu, perdeu o jato, chorou, quitou. Foi aquele dia lá, Garcia, que a gente... lá em... faz mesmo calça. Não, não, não. Tem esse tipo de trap slot e tudo. Sem ir nessa partida, um dos três é muito fácil. X1 é sem o temporal de usar pacote. Calma, meu Deus, né? Eu não tenho nem dó, levo pra cima mesmo. O jogo, o jogo... Quando ele me acertar um tiro, eu vou dar um shoot dele. Desde que começou o jogo, eu jogo de assalto que não dá nada antes. Ah, o Valentine. O Valentine é na minha frente aqui. Se tu quiser finalizar... Nossa, toma 60. Ele tá rushando ainda. Que idiota. Que churma. Ele se perdeu. Eles jogaram que eu movement na mão cara, achando que eu sou otário. A minha frente. Mata os cara em cima da ponte aí pra mim. Não, ta tudo dentro da casa Tô dando muita roubeira Caramba, a anti-air tá me bugando, velho Tu aguentando a anti-air, ela tá me jogando pra dentro do chão Morreu pro Benheim O que é isso? Tomei um porradão de 50, não deu nem hitmark A BR é bem limitada, não tem jeito Ó o valentário aqui Vai me matar, velho Nossa, o cara foi mais esperto ainda Achei que ele ia se esconder atrás de um caminhão Ele pegou a alta A Caos tomou uma aula do Randall Brioço, level 49 Não preciso desses caras pra jogar no meu chão É o meu gringue, bora começar em inglês com eles O cara joga... O cara é ruim, velho Naturalmente, mas ele é inteligente Tem gente anti-aira, velho Joga o engenho anti-aira, velho E faz tempo Isso Tomei quase hitkill, mano Acho que tem crocodilo vivo Tava com 100 vida Fui pra 22 Tão levando pra Fox Tão levando pra Fox Qual que é o ping dele? Ó o valentário aqui Qual que é o ping dele? Qual que é o ping dele? Ajuda aqui com o valentário, Cláudio Pera aí, eu tô pegando foguete Finga Aqui na minha frente Tá passei o foguete Finga 70% de dano 70% de dano Ajuda um pouco O único que tá se matando, velho Não vai pro lixo, velho O que é o ? O que é o Espotado Tá certo, tá eu? Não Report Tá chorando já Grinch, chora com força né Tô pegando ele dentro desse matão Isso aqui é muito ruim 38 eu não gosto de... Tá piorado o 38 Caramba, vou fazer Deixa eu pegar o outro Gringo too powerful Vai morrer pra você ficar agora Hã? Hã? O que ele falou? Como é que é? Olha que aquele favor no chat Como é que... Ah tá, you're dead Eu ia escutar Quanto Quanto Se puder A- A- Ah, ele campeirando. Já achei ele. Atrasando ela. Caramba, a... Beleza. O Panzerbust me tirou 31, cara, e um tiro só. Olha o maníaco de Valentine de novo. São duas anti-airas agora. Matei, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.